Filho, você lembra quando eu comecei da mesada pra você? Lembro, pai. Você gostava, né? Pô, era muito legal. Então tá aqui a conta, ó. Agora, se você me der um Motorola Vivo Pré, eu ganho 30 reais por mês pra poder falar com qualquer celular durante 10 meses. E aí tá tudo certo. Falou, Bruce. Você já ganhou muita mesada do seu pai. Agora tá na hora de retribuir. Promoção Mesada Vivo Pré. Você compra ou troca o Vivo do seu pai e ele ganha 30 reais por mês pra falar com qualquer celular. Vivo é você em primeiro lugar.